E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma peça estratégica da costura. Um pano de prato, isso mesmo. Ai, mas por que, Juliana, um pano de prato? Por três motivos. Primeiro, treinar costura reta pra fazer bolsa com acabamentos perfeitos. Segundo, trazer uma renda rápida pro seu ateliê e agregar aquela graninha a mais. Terceiro, aproveitar os retalhos que sempre tem por aí. Então, bora comigo fazer essa peça? Pessoal, o pano de prato é aquele tradicional de 50 por 70, um de sacaria comum, 50 por 70 normal. O que a gente vai agregar são as faixinhas e os acabamentos, né? Então, eu peguei uma faixa de 50 por 6, dobrei no meio e passei no ferro, deixei vincadinho. Ó, tá vincado no ferro. Um pouquinho maior, tá, gente? Do que essa extensão. Ele tem seis centímetros, tá? Dobrado no meio. Um passa-fita, já com fita comum também, e uma faixa florida, nesse caso, ela tem 13 por 50. E os charminhos, que são esses quadradinhos, que esse aí, ele é dobrado ao meio e ao meio de novo. Ele tem nove por nove. Eu dobro ao meio e dobro no meio de novo. E passo no ferro pra ele ficar bem vincadinho assim. Esse eu precisei de três. E o marronzinho... São os quadradinhos menores, de cinco por cinco. Era restinho mesmo que eu tinha aqui. Mas é pra gente treinar. E vale muito a pena fazer essa peça. Então, ele tem cinco por cinco, a mesma dobra. De meio e meio de novo. Gente, olha esse marrom, ó. Quase a minha cor. Ah! Então, esses... Foram cinco, tá? Cinco quadradinhos de cinco por cinco. É esse os materiais que a gente vai precisar. Só isso. Começando pela faixa, a gente vai fazer uma marcação com um pinguinho de caneta, dois dedos de cada lado. Dois dedos aí, e dois dedos lá no final. Só fazer um pinguinho com a caneta. Dois dedos lá também. Só na partezinha de cima. A partir dessa marcação, nós vamos começar a colocar os nossos quadradinhos dobrados. Eu vou começar pelo marrom. A partir daquele pinguinho que a gente fez da caneta. E vai colocar o finete. Aí, ó. Eu comecei pelo marrom. E fui alternando entre esse maior. De nove por nove. E o menorzinho de cinco por cinco. Ó. Entre... Dos meios, aí eu coloquei dois marronzinhos entre os grandes, ó. Dois marronzinhos. Outro marronzinho. Um grande. E fechou com um marronzinho pequeno. Pecadinho. Agora, o que a gente vai fazer, ó. Depois de tudo alfinetado, nós vamos passar uma costura com o pé de máquina na pontinha de cima. Trouxe vocês pra máquina. Vai passando a costura e tirando os alfinetes aos poucos, ó. Eu dou uma levantadinha no pé calcador pra ele ir ajeitando, ó. Mas, ele vai de boa. E vai tirando os alfinetes e vai passando a costura. Lembra de deixar bem retinho, ó. E vai ajeitando. E já foi quase tudo. Pessoal, só não se esquece de se inscrever no canal, pra não perder nenhuma dica que eu passo por aqui, tudo bem? Agora, a gente vai pegar essa faixa verde, que a gente fez de seis centímetros. E vai posicionar ela em cima dessa costura que a gente já fez dos triângulos que ficaram. Marco o meio, né? Eu quero essa costura com um centímetro, então, vou recuar minha agulha pra esquerda, toda pra esquerda, e vou passar a costura. Novamente, vai ajeitando, ó, e vai passando a costura. Ó. Pronto, olha como é que ficou. Tá vendo? Ela passou por cima da outra, ó. Agora, eu vou passar no ferro, tá? Tá vincado com a mão? Tá vincado com a mão. Dobra, dobra o debrum pra cima, ó, e dá essa vincadinha aí. E agora sim, a gente já vai encaixar ele no pano de prato, na sacaria. Ó, minha área tá pequena, mas vai dar pra entender. Ó, eu vou pegar a parte de cinquenta centímetros, vou posicionar a minha barra que eu já fiz o trabalhado nela, virado com o direito pra baixo. Do direito pra baixo, ela ainda tem uma sobrinha lá. Tanto de um lado quanto do outro, lembra da marcação que a gente fez com a caneta? Por isso que a gente vai deixá-la agora pra fora. Tanto de um lado quanto do outro. Se quiser marcar o meio nas duas partes, pode marcar também. Tanto na barra quanto no pano, pra não perder. Porque esses dois centímetros que ficou, esses dois dedos que ficou de um lado pro outro, e do outro, vai fazer a diferença agora. Passei a costura com o pé de máquina, ó. Depois de passar da costura, ó, eu vou deitar ela assim, ó. E vou vincar de novo, pra reforçar essa costura, eu vou passar outra. Então, você vai deitar, ó. A costura que já foi feita, a barrinha, ela vai ficar deitada assim, e vai passar outra costura aí em cima de novo. Passada a costura, ó, ela fica reforçada. Assim, na barra, e do outro lado, ela fica dessa forma, ó. Aí, agora, é imprescindível passar no ferro, gente. Agora, sim, agora, não tem escapatória. Passa no ferro, vai ter que passar. Passei no ferro, ó, já dei uma acalmada aí em todas as minhas costuras. Agora, ó, a gente vai pegar e vai passar uma costurinha bem na beiradinha dessa faixinha verde, pra ela fixar no tecido. Passei a costurinha, ó, ficou dessa forma. Eu prefiro passar antes do passa-fita, que a gente vai aplicar ele, ó. Atrás já ficou direitinho assim, ó, bem lisinho, porque passou no ferro. Agora, a gente vai pegar o nosso passa-fita pra encaixar ele aí. Vamos passar uma costura, encaixar ele aí em cima, ó. Como a faixa já tá costurada, então, fica bem mais fácil. Vamos passar uma costura embaixo e em cima desse passa-fita. Ó. Deixa eu te mostrar como é que fica. Olha aí. Fica essas costurinhas, ó. Agora, a gente vai fazer um charminho na parte de cima do nosso pano de prato. Então, ela tem cinquenta por cinco, essa faixinha que a gente pegou aí. Eu peguei o preferido da estampa principal. E a gente vai fazer igual um viés. A gente vai começar pelo avesso, passando a costura com um pé de máquina. Eu tô só verificando porque tem sentido a estampa. Precisa levar o borboleta pra ficar de cabeça pra cima. Passa a costura com um pezinho de máquina aí, nessa parte. Passei a costura, ó. Se quiser... Que é o que eu vou fazer, eu vou pro ferro de novo. Aí, ó. Pera aí. Deixa eu afastar isso aqui pra mim explicar. Olha. Eu fui pro ferro... E passei... Assentei a costura de um lado. E passei ela... Bem na... Na... Beiradinha. E dobrei. Aí, eu já vinquei ele lá no ferro. O que que acontece? Quando a gente chegar na máquina, ó. É só encaixando ele aí. E passar uma costura nessa beiradinha pra fechar. Passei a costura, ó. Olha que charme que deu já na parte de cima do nosso pano de prato. E essa parte de cima é opcional. Se não quiser colocar, não precisa. Eu só acho que deu um charme muito maior. E vai agregar valor à sua peça. Agora, a gente já vai fechar as laterais. Do nosso pano de prato pra fazer o acabamento final. Então, eu só faço da seguinte forma. Eu dobro uma vez. E dobro de novo. E passo uma costura aí até o final. Quem quiser também pode vincar no ferro. Pra ficar mais fácil. Fiz a costura, ó. Posicionei minha etiqueta. Olha, até o final também. Ficou bem bonitinho, ó. Esse acabamento. E agora, eu vou repetir... Desse outro lado. É só ir alinhando junto com o pé calcador aí. E passar a costura. Vai dobrando na mão mesmo. E vai ajeitando com calma. Aí, o vídeo tá adiantado. Mas é só fazer com calma. Pessoal, e assim ficou o nosso pano de prato finalizado, ó. Com esses biquinhos e o finalzinho aí na parte de cima. Pra reaproveitar retalhos e pra fazer uma venda rápida. Que pano de prato é sempre bem-vindo. Todo mundo quer um paninho de prato novo. Então, vale a pena fazer essa peça. Porque fica linda. Você acaba treinando mais as suas costuras. Olha como é que ficou perfeito. E é uma peça extremamente vendável. Então, pessoal. Tem gente que fala. Como é que eu faço pra agradecer? Gente, curtindo, deixando o like, se inscrevendo no canal. Porque eu sempre trago dicas de costura criativa aqui. De uma forma fácil e descomplicada. Essa é uma dica que dá pra gente fazer. Usar e abusar da criatividade. Sem dizer que, como eu disse, é uma peça super vendável. E, dessa forma, você pode aproveitar qualquer pedacinho de pano que tem aí no seu ateliê. Pessoal, se já gostou da dica, se inscreve no canal se tiver alguma dúvida. Coloca aí nos comentários. E na descrição do vídeo, eu vou colocar todas as medidas certinhas. Meu nome é Juliana e você está no Juliana Extrema Arte. Um beijo, pessoal. E até a próxima.